Música Veja A profundidade da sua neurose Porque esse seu medo é pura, pura, pura neurose Esse medo que você está sofrendo Esse medo de perdas, medo de calamidades Medo de hipóteses negativas É neurose e é paranoia É neurose na perspectiva De que você é capaz até de dizer que Não sai do seu casamento Com medo de que o seu marido Não sobreviva A solidão do divórcio e se mate ou morra E você assim se sinta culpado Apesar de que você está morrendo de culpa A angústia e dor por estar nesse casamento Que mata e deprime você do jeito que faz Veja o nível de neurose E também veja Como a sua mente ficou paranoica Totalmente paranoica Construindo hipóteses de negatividade O tempo todo Filho morto Deixa o meu marido E você o vê Se suicidando Recebendo uma notícia De que ele se tornou um ébrio E não consegue mais se levantar Agora por que você sente isso? Porque aí dentro de você Na mesma medida em que você tem essa insegurança Você também sofre paradoxalmente De uma síndrome de onipotência Que é uma coisa ambivalente na gente Quase toda pessoa insegura Quer controlar E quase toda pessoa que quer controlar Desenvolve uma síndrome de onipotência Ora Você sente esse medo todo Porque você quer controlar a morte Sabe que não pode Quer controlar tudo o que Seria angustioso Para você se acontecer Sabe que não pode Mas insiste nessa síndrome de onipotência Nessa neurose onipotente Uma coisa que você não pode controlar E que gera paranoia em você A certeza de que você não pode controlar E portanto vem O medo paranoico De que algo assim Aconteça conforme a sua hipótese Veja só A rodinha Que você criou E onde a sua cabecinha Ficou presa Mas nesse mundo Que você criou É impossível ser feliz A pessoa quer sair desse mundo Desaparecendo Ou se suicidando Por favor É tão óbvio Você entender Que isso não é vida Que isso é uma masmorra Que o diabo criou Para aprisionar a sua mente Filho Você é livre Você está livre Em nome de Jesus E eu repreendo Essa opressão mental Dos seus pensamentos Fique livre Seus filhos Não morrerão E mesmo que se morrerem Você não os perderá Você lembra de Jó Que perdeu tudo E quando Deus restaurou A sorte dele Deu-lhe tudo em dobro Menos os filhos Ele tivera antes Dez filhos E agora ele tem Outros dez filhos Porque a gente Perde boi Perde cabra Perde fazenda Perde casa Perde muita coisa Mas filho A gente não perde Minha querida Filho A gente não perde Se Deus desse Vinte filhos Para ele Tinha sido mais Do que a medida Porque os dez Originais Estavam na glória Viviam diante do pai Não são touros São seres humanos Eternos Então filho Ninguém perde A gente só perde filho Quando se perde dele Na relação Quando já não o encontra Mais em amor Mas perder filho Para a morte Besteira Ninguém perde filho Então tire isso Da sua cabeça E o marido Que você está com medo Que ele morra Se você o deixar Não seja tão presunçosa Minha filha Não se julgue Assim tão divinamente Importante Pode ser que ele seja Só um viciado Na doença Que você causou Para vocês todos Pode ser que a separação Vá salvar esse cara Pode ser que ele Sofra de início Depois respire E o oxigênio Venha para ele O fato é que Você não tem esse poder Nem tem esse papel E eu não lhe dou Essas duas opções De desaparecer Ou se suicidar Em nome de Jesus A opção que eu lhe dou É viver Viver para Deus Viver com verdade Se você não ama Esse homem Para ser mulher dele Deixe-o com verdade E cuide dos seus filhos Com integridade E tire da sua mente Essa hipervalorização Do seu papel Ou da sua importância Na vida do seu marido Ou da importância Dos seus maridos Na sua vida Porque isso denota Apenas uma coisa É de que Deus Mesmo na sua vida Não teve lugar ainda Jesus mesmo Na sua vida Não teve lugar ainda Aí eu concluo Dizendo uma última coisa É impossível Vencer tudo isso Sem que você Faça de Jesus O Senhor da sua vida Sem que Deus Seja o sentido Da sua vida Sem que a eternidade Seja o seu galardão Sem que você Transcenda o medo Imediato da morte Pela certeza Da vida eterna Você não será curada Jamais Porque Freud não vence a morte Jung não vence a morte Calmantes não vencem O medo de morrer Síndromes do pânico São aplacadas Por alguns remédios Por alguns frontais Mas a alma Não é sarada Até o dia Em que ela creia Que ela descanse Que ela se entregue Que ela confie Que ela saiba Que tem a vida eterna Que mal nenhum A acontecerá Que a morte Já não a mata mais Que ela está Para além De todas as perdas Que filhos Não se perdem Que pobrezas Não nos matam E que calamidades Apenas nos fazem crescer Quando a gente Vira crente Assim Aí a gente É curado Na mesma hora Agora se a gente Não virar crente Assim Não existe cura Real e verdadeira Para nós Em nenhum cenário Aí é desaparecer Ou morrer Com Jesus É aparecer Tirar o véu da cara Assumir a verdade Confiar nele Tomar as decisões Da sinceridade Entregar-se a ele E viver Ainda dá tempo Ainda é possível Em nome de Jesus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto